Uma tonelada é leve pro que eu sinto agora Tanta culpa e esse peso nem é meu O que aconteceu, eu vivo pros outros Deixando aos poucos desistir Não vou mais permitir Que me digam como ser feliz Que eu perca meu sonho por um triz Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim De alma lavada, leve pro que eu vivo agora Tanta luta e essa paz Já me valeu, coração entendeu Só eu sei o que me faz feliz Só eu sei o que me faz feliz Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim Eu quero cuidar, eu quero cuidar mais de mim Papapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.